Qual é a sua visão para a educação do futuro? A gente tem vários jovens aqui, tem uma discussão. Qual é a sua visão para a educação? Microconteúdo, que é um negócio que não tem volta mais. Eu ouvi isso a primeira vez em 2006 e duvidei. E hoje a gente está vendo que ninguém quer assistir um vídeo de 5 minutos, só que eu assisti de 40 segundos. Quem apostar na educação de microconteúdo vai explodir. Já explode, né? É o que eu faço. Tem vários cursos que a aula é 1 minuto. E as pessoas ficavam indignadas, porque eu lancei esse rolê aí. E aí, ah, o cara não tem conteúdo. Então faz as tarefas, vamos ver se eu não tenho conteúdo. As pessoas gostavam da encheção de linguiça. Eu lembro em 2012 que alguns cursos na internet tinham 1 hora e 40 de duração. Aí depois ali para 2018 era 40 minutos. Vai assistir hoje para você ver. É microconteúdo, essa é a visão do futuro sobre conteúdo e sobre educação.